6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje do MG Record a barbaridade que aconteceu na cidade de Manhuaçu. Torturas, mortes e polícia encontra corpos enterrados em Cova Rasa. Seria uma espécie de tribunal do crime na cidade? Em Tu Miritinga, um homem de 34 anos é morto a tiros no meio da rua. Polícia procura quem o matou. A rotina está de volta nas cidades das regiões Leste e Nordeste. No Vale do Aço, Polícia Militar Rodoviária fiscaliza trechos estratégicos. E com o fim do Carnaval, começa Quaresma, período de 40 dias antes da Páscoa. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record Música 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 Música